O que chora, a tarde seu pranto, entristece o caminho. O que chora se tem a beleza do sol e da flor, o que chora a tarde sabendo que existe outro dia e alegria depois da tormenta é dia de sol. O que chora, a tarde no rio salpicando seu leito, o que chora gritando ao vento angústias e dor. É que a tarde já sabe que alguém carregou meu carinho, eu compreendo que também a tarde sou luça de amor. A tarde está chorando por você, porque assiste a solidão no meu caminho. A tarde entristeceu junto comigo, e eu preciso dessa tarde como abrigo. A tarde está chorando por você, ela sabe que o amor partiu pra sempre. Seus passos vão sumindo pela estrada, e esta chuva faz a tarde tão molhada. A tarde está chorando por você, ela sabe que o amor partiu pra sempre. A tarde está chorando por você, porque assiste a solidão no meu caminho. A tarde entristeceu junto comigo. A tarde entristeceu junto comigo, e eu preciso dessa tarde como abrigo. A tarde está chorando por você, ela sabe que o amor partiu pra sempre. Seus passos vão sumindo pela estrada, e esta chuva faz a tarde tão molhada. A tarde está chorando por você, porque assiste a solidão no meu caminho. A tarde está chorando por você, porque assiste a solidão no meu caminho. A tarde está chorando por você, porque assiste a solidão no meu caminho. O que é isso?